Então a gente parou nesse ponto aqui, não foi? E a gente viu então que a solução aqui é ligada da seguinte maneira. Vamos lá. Vamos revisar para ver se vocês estão cientes de como é que é. Então basicamente, o que a gente faz aqui é, por exemplo, esse cara aqui produz instâncias, né? Então as instâncias que esse cara produz, tá? A gente vai ligar aqui. Então a gente vai ligar esse componente aqui, certo? Bom, vamos colocar essa linha. Enfim. É, tá. Aí, esse outro cara aqui, ele produz as colunas que a gente vai ligar aqui. Ficou um pouco... Não, deixa aí para o baixo que é melhor. É que eu estou tentando ver se eu consigo dar cores para as linhas, porque aí fica mais fácil. Então, essa vai ser uma conexão, E a outra conexão vai ser essa aqui Isso aqui eu já mostrei A gente já viu aqui A posição aqui não está muito boa Mas essa linha que eu vou colocar aqui de azul A gente vai ligar assim Ficou meio sinistro Mas está dando para entender Essa aqui é essa linha Bom Certo? Então, isso aí Esse atributo, o atributos Ele precisa ganhar um valor Então aqui Eu preciso dar um valor para esse atributo Que é name Por que eu preciso dar um valor para ele? Porque é ele quem vai filtrar A coluna nome Então vamos ver isso no Eclipse agora Eu vou mostrar no outro Workspace Ou se quiser a gente faz aqui Vamos fazer no passo a passo Porque quem não conseguiu fazer Me acompanha Primeiro você já pode vir nesse cara aqui Eu vou copiar daqui Porque esse nome é gigante Eu vou copiar do outro projeto A parte onde eu instancio o dataset Tá? Então aqui Eu estou criando o componente dataset Todo mundo acompanhou aí Aí o próximo passo Vai ser o seguinte É, agora a gente vai fazer assim A gente vai criar o Projection Que é o cara que faz a projeção Tudo bem? Então a gente vai criar ele aqui agora Então eu vou fazer Iprojection Então lembra que sempre tem uma interface Que conglomera todas as interfaces do componente É igual Aí aqui é uma variável Projection Certo? É igual A new Projection Component Certo? Então eu instanciei o componente Tudo bem? Aí depois de ter instanciado o componente Agora o que eu vou fazer é Eu vou dar o atributo Eu vou setar o atributo Para ele filtrar a coluna que eu quero Eu quero que ele filtre a coluna nome Então eu digo Então eu digo Projection Ponto Set Attributes Aí aqui eu vou dar o nome do atributo Name Certo? Bom Então eu já configurei o componente Agora eu vou ligar ele No dataset Então eu digo assim Olha Dataset Não Desculpa É É isso mesmo É isso mesmo Não É Projection Connect Dataset Tudo bem? A dataset está ligada aqui Agora Agora Eu vou ligar o Projection No console Então primeiro eu crio um console E aí depois Você vai fazer Console Ponto Connect E vai conectar o Projection Certo? Tudo bem? Conectei o console no Projection E agora Eu vou dar um start Eu vou dar um update no console Então eu digo Console Aponta Update Bom Se vocês fizeram desse jeito Na hora que vocês rodarem Vocês vão ver que vai funcionar direitinho Olha lá Ele cortou só a coluna do nome Está vendo? Oi Dentro do Aqui? Você botou entre aspas? Sim Do jeito que eu fiz aqui? Sim É Eu vou dar uma olhada aí Que ele tinha que ter aceitado Ele tinha que ter aceitado Mas eu já vou aí Eu só vou É porque tem gente que começou Próxima atividade E eu queria dar uma explicadazinha Olha só gente Tem gente que já começou a mexer Com o exercício 4 Que é o gráfico Eu não sei se vocês entenderam O que é para fazer É para vocês No projeto É chart bubble component Então é o chart bubble component Só está errado aí Só está errado aí Ó Presta atenção Esse cara Ele tem uma coisa diferente dos outros componentes Que é o seguinte Ele precisa de três conexões Ele precisa de três conexões E tem um segundo parâmetros Que é o papel Então quando você chama o connect Para fazer a conexão Você tem que dizer qual é o papel Certo? Então Se você quiser que aquela projeção vá para o eixo X Na hora que você conectar Você dá o papel X axis Se você quiser que aquela projeção vá para o eixo Y Você dá Y axis E assim por diante Vocês nesse caso Vão ter que instanciar O mesmo componente Mais de uma vez Pode fazer isso Vocês podem instanciar a projeção Por exemplo Duas, três vezes Não é problema nenhum Aí vocês instanciam uma vez Para cada projeção que vocês vão fazer Certo? Beleza Mas aí como é que fica A correlação da projeção São três projeções Isso Como é que o console vai enxergar essas três projeções? Não é o console Você vai mandar para o gráfico Desculpa O gráfico É Você vai conectar Na interface dele três vezes E cada vez Você vai dar um papel diferente Você vai dizer Essa conexão é pro eixo X Essa conexão é pro eixo Y Entendeu? Obrigado Paul